O Brasil hoje acordou com uma notícia triste, um incêndio que vitimou pelo menos 10 jovens no centro de treinamentos do Flamengo. Jovens que queriam seguir a carreira de jogadores de futebol e que tiveram um sonho interrompido. O fato não é só triste, mas também acende uma discussão. Como os clubes de futebol brasileiro estão preparados para receber nossos jovens atletas? Nós viemos hoje até o CT do Cristiúma Esporte Clube para saber quais são as condições que o Cristiúma oferece para os jovens que chegam aqui de todo o Brasil. E nós vamos conversar com o Robson Isidro, superintendente do Cristiúma Esporte Clube. Robson, o Cristiúma está preparado para incidentes como este que aconteceram no Rio de Janeiro? Boa tarde. Boa tarde, Allen. É, fatalidades acontecem, né? Esse que aconteceu no Flamengo, a gente também como dirigente esportivo lamenta muito. É por isso que as prevenções, elas são feitas, né? São exigidas, evidente, pelos organismos, no caso o Corpo de Bombeiros. Nós tivemos, para receber o hábitos do funcionamento do CT, tivemos de estar adequados às normas de segurança. E dentre elas a questão contra incêndio, né? Então, toda a estrutura do CT aqui, ela obedece às normas regulamentares do Corpo de Bombeiro, onde a cada espaço são colocados hidrantes e também extintores, seja ele na parte de corredores, seja também na parte interna, ou seja, nos alojamentos e apartamentos dos atletas. E, Robson, hoje quantos jogadores de futebol da categoria de base o Cristiúma tem? Hoje não tem porque está de férias, mas normalmente o Cristiúma recebe quantos? É, em período normal, nós temos residindo dentro do CT 64 atletas, né? Das mais diversas categorias, entre elas alguns dos sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20, que residem aqui e de forma definitiva, né? E são assistidos direto pelo clube e fazem todas as refeições aqui dentro e obedecem às normas de segurança estabelecidas pelo clube. Falar em normas de segurança, aqui a gente tem uma das principais, que é o controle de incêndio. Você estava me contando aqui fora do ar que existe um... O bombeiro é bastante rigoroso com relação a isso, até você pode mostrar lá para a gente, a cada determinada distância tem uma mangueira do corpo de bombeiros aqui para poder fazer qualquer combate a incêndio, tem também extintores de incêndio. E a gente vai mostrar aqui como funciona. Essa aqui, né, Robson? Essa aqui, você estava me explicando que tem uma situação, vocês têm que fazer revisões. É uma caixa de hidrante, né, para atender determinados eventos que possam ocorrer. Aqui são uma mangueira, a cada período a gente tem de esticá-la, colocar água e testá-la, né, para que ela se possa manter sempre em dia. É feito hábito... Anualmente são feitas revisões, né, tanto é que agora no mês de janeiro a gente já fez, venceria em fevereiro os extintores de incêndio, as cargas, né, que anualmente, usando ou não usando, é necessário fazer a troca da carga de extintor de incêndio. Então, refizemos todos eles aqui no CT, em janeiro agora, último, e no mês de setembro passado revisamos lá no estádio, né. Então, todos os anos são feitos isso. E junto com isso também os ar-condicionados, né, que também é um, pelo que a gente ouviu lá do Flamengo, foi um curto-circuito realizado num ar-condicionado. O ar-condicionado até é bom para cada um de nós que temos em casa fazer isso. Nós temos que fazer manutenções preventivas, periódicas, né. Agora aqui, a questão de dez dias atrás, nós fizemos, encerramos nessa semana passada, a revisão em 56 ar-condicionado que tem aqui no CT. São 56. Aí fizemos a recarga de gás naqueles que necessitavam, limpeza e troca de mangueiras e limpeza na própria manutenção, porque isso acumula muita sujeira. E essas sujeiras acumulando, como faz força, né, de temperatura de calor, para tirar o calor e jogar o ar frio, acaba tendo muito detrito ali dentro. E esses detritos são muito perigosos, acabam acarretando incêndio, pode acarretar incêndio com explosões, né. Então agora fizemos as revisões, a gente faz a manutenção periódica em todos os ar-condicionados. É um custo caro? É de certa forma sim, mas nós entendemos como um investimento para que nós possamos preservar a vida, né, daqueles que aqui estão, dos jovens, né, que os pais colocam sobre a nossa guarda, né, a segurança deles e toda a confiança que dão para nós. Então a gente tem que dar a melhor condição possível a eles.